Música Os três principais benefícios da Pera para a saúde são melhorar a prisão de ventre, perder peso e controlar a diabetes, pois a Pera é uma fruta rica em fibras, e tem baixo índice glicêmico, melhorando o funcionamento do intestino, e reduzindo o apetite, especialmente quando consumida antes das refeições. Música A Pera é de fácil digestão, sendo muito prática para levar para o trabalho, ou para a escola, e é indicada para todas as idades pode ser consumida crua, passada ou cozida. Música Esta fruta é ótima para a saúde já, que é rica em minerais como potássio ou fósforo, magnésio, antioxidantes e vitaminas como A, B e C. Música Desta, forma os cinco benefícios da Pera para a saúde incluem, esta fruta é uma ótima fruta para quem tem diabetes, porque aumenta pouco o açúcar no sangue já, que tem baixo índice glicêmico. Música Além disso, a Pera tem propriedades vasodilatadores, porque é rica em potássio, que ajuda a prevenir a pressão alta, evitando também problemas cardíacos, como trombose ou AVC. Música A Pera, principalmente quando a comida com a casca, ajuda a regular o intestino, combatendo a prisão de ventre, pois é rica em fibras, além de estimular a libertação de sucos gástricos e digestivos, o que faz com que a comida se mova mais lentamente no intestino, melhorando seu funcionamento. Música Esta fruta contém antioxidantes, que ajudam a eliminar os radicais livres, que se acumulam no organismo, porque é rica em vitaminas A, e C e flavonoides, como o beta-caroteno, luteína e zeaxantina. Contribuindo para a prevenção do câncer do estômago e intestino e reduzindo os efeitos do envelhecimento na pele, como rugas e manchas escuras. Música Além disso, contribui para a produção de glóbulos brancos, que são responsáveis por proteger o organismo, ajudando a evitar inflamações, como grite, artrite ou gota, por exemplo. Música A pera é rica em minerais como magnésio, manganês, fósforo, cálcio e cobre, contribuindo para a redução da perda de mineral ósseo, e evitando problemas como osteoporose. A pera ajuda a perder peso, porque é uma fruta com poucas calorias, sendo que geralmente, uma pera de 100 gramas tem cerca de 50 calorias. Além disso, a pera tem fibras, que diminuem o apetite, e tem efeito diurético, o que diminui o inchaço do corpo, e para o aspecto mais delgado. Música Assista a esse vídeo para saber como comer pera para emagrecer. A pera é uma boa fruta, para oferecer às crianças, quando começam a ingerir alimentos sólidos, principalmente a partir dos 6 meses em forma de suco ou puré, porque é uma fruta que normalmente não provoca alergia. Música Além disso, a pera é de fácil digestão, ajudando a recuperar de uma intoxicação alimentar, principalmente quando há vômitos. Música A pera pode ser comida crua com casca, fazer suco ou polpa de fruta, além de poder ser usada para fazer doce, tartes ou bolos. Segue-se uma tabela com a composição da pera crua, cozida e em conserva. Estes valores, são a média encontrada em 5 variedades de pera, é, embora a pera não seja um alimento rico em cálcio, é uma fruta com mais cálcio do que a maçã, e pode ser consumida frequentemente, aumentando assim o valor nutricional da alimentação do bebê, da criança e do adulto. Música